Vídeo informativo para falar sobre a mudança que irá acontecer no aplicativo da 99. Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japão. Meu nome é Luiz Satada e sou motorista de aplicativo atuante há mais de seis anos e posto muito conteúdo relacionado às questões financeiras e ao desenvolvimento pessoal. Bom gente, então recebi um informativo aqui da 99, conversei com eles também. Por isso, mais uma vez eu digo, quando vocês têm ideias, críticas, sugestões principalmente relacionadas ao aplicativo da 99, coloca no comentário, manda um direct. Sempre que eu faço vídeos específicos da 99, aproveita para comentar, colocar a sua ideia, a sua sugestão, porque é muito importante. Mais uma vez eu vou falar aqui para vocês. Eu aproveito a oportunidade de ter reuniões e conversas com a equipe da 99, deixando bem claro, não é com o time de produtos que desenvolve o aplicativo, e sim com pessoas que estão responsáveis para se comunicar com os influenciadores, com a mídia em geral. Então, eu não posso fazer nada mais do que intermediar as sugestões que os motoristas trazem, as reclamações, para poder levar para eles. E outra vez eu falo, nós queremos melhorias nas taxas, mas não podemos deixar também de dar sugestões para desenvolver um aplicativo melhor para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia. Certo? Essa é a minha opinião, esse é o meu papel, e aqui eu estou para passar para vocês a informação. Então, eu vou ler para vocês o informativo direto da equipe da 99 e depois eu vou comentar sobre isso, beleza? Então, eu vou ler aqui na íntegra para vocês a informação vinda direto da 99, beleza? A partir do dia 23 de julho, a taxa de desempenho será substituída pela taxa de finalização, que vai mostrar o total de corridas finalizadas, sem casos específicos não considerados, como acontecia na taxa anterior, para melhorar a visibilidade. Por exemplo, se o motorista aceita 10 corridas e cancela 3, ele terá finalizado 7 corridas e a sua taxa de finalização será 70%. O objetivo é dar mais transparência para o motorista parceiro em suas tomadas de decisão com cálculos mais simplificados. A taxa de aceitação também vai mudar para mensal, assim como a taxa de finalização. Será calculada com base nos últimos 30 dias, já contando com os dados de junho. As mudanças serão válidas para todo o Brasil. A lógica para suas taxas é simples. Quanto mais altas, melhor. Então, vamos lá. Taxa de aceitação continua a mesma coisa. Se você entrar aqui no aplicativo, só para você entender, para você mesmo ver, você vai entrar no seu perfil, assim como o meu, e clicar na taxa de aceitação. Aqui o meu está 48%. Mas essa taxa de aceitação, ela é contada semanalmente. Certo? Por exemplo, eu recebi 154 chamadas e eu aceitei 10. Olha aí, é semanal. Isso é semanal, tá? Aqui, tá vendo? Você clica aqui em regras, aqui, e aí você vai entender como que funciona a taxa de aceitação hoje. E não vai mudar nada a taxa de aceitação. Vou colocar o print aí só para mostrar para vocês. Que a taxa de aceitação é um cálculo feito, né? Com o número de corridas aceitas, dividido pelo número de corridas enviadas. Certo? Você pega o cálculo. Por exemplo, você pega aqui na calculadora. Você aceitou 50 chamadas. Só estou fazendo um número redondo para facilitar o entendimento, tá? Você aceitou 50 de 100 corridas que tocou para você. Significa que é 50%. Então, você vai pegar os 50 que você aceitou e vai dividir pelas chamadas que você recebeu. Vai dar 0,5 que é 50%. Você multiplica por 100, né? Porque é 100%. Vai dar 50%. Tá vendo? Esse é o cálculo da taxa de aceitação. A taxa de desempenho, você faz a mesma coisa. Você vai olhar aqui, ó. Taxa de desempenho, o meu é 40%. Tá aqui. Você entra e faz a mesma coisa. Entra aqui em regras, ó. O meu tá 40%, ó. Tá vendo? E aí você vai em regras aqui. E aí você vai ver isso daqui. Eu vou colocar o print aqui para vocês, ó. Taxa de desempenho é um cálculo que divide o número de corridas completadas, que agora é finalizadas, pelo número de chamadas que você aceitou. Ou seja, você pega a corrida que você realizou. Então a taxa de desempenho vai ser taxa de finalização. O entendimento vai ficar mais fácil. Só que vai ter umas coisas que a 99 vai tirar. E eu já vou falar isso para vocês. Tá? Vamos lá. Você finalizou, é taxa de finalização. Ou seja, você realizou a corrida, você fez a corrida. Então tá bem fácil de entender. Finalizadas é porque finalizou. Um exemplo lá, né? Você finalizou 7 corridas de 10 que você aceitou. Então você pega a corrida que você finalizou e divide pelas corridas que você aceitou. 7 corridas que você finalizou de 10 que você aceitou. Então você divide, vai dar 0,7, que é 70%. Você pode multiplicar por 100, né? Porque é 100%. Vai dar 70% de finalização, de corridas realizadas. Certo? Essa é a mudança. É apenas um vídeo informativo para explicar isso. Por que eu estou explicando isso? Porque tem muitos parceiros que fazem campanhas da 99, do tipo Corrigan, né? Faz tempo que a 99 não manda para mim Corrigan, mas tem o Corrigan, tem o Multiplica, tem o 100% a 99. Tem as campanhas que exigem taxa de aceitação, né? Que agora vai ser aceitação e finalização. Ou seja, aceitou quanto você finalizou. O cálculo vai ser baseado aí. Eu só estou explicando que funciona assim. Pelo menos o entendimento ficou muito mais fácil, certo? É isso que eu queria trazer para vocês. Porque assim, quando a gente olha a taxa de cancelamento e taxa de aceitação, a aceitação tem que ser alta e cancelamento tem que ser baixa. E isso é uma boa performance. Agora é mais fácil de entender. A taxa de aceitação tem que ser alta e a taxa de finalização tem que ser alta. Quanto mais alta, melhor. Fica mais fácil o entendimento. Certo? Era apenas para trazer essa informação. Vai ser alterada no aplicativo da 99. Então, quando você receber esse informativo no seu aplicativo, você já vai ter o entendimento caso você tenha assistido esse vídeo. Então, já aproveita e compartilha essa novidade aí com o seu parceiro. Mais uma vez eu falo. Estou aqui apenas para trazer esse informativo aí para vocês. E colher também os feedbacks que vocês deixem aí no comentário. Beleza? Então, deixa o seu like no vídeo. E claro, se puder também, compartilhe com o seu amigo no seu grupo de WhatsApp ou na sua rede social. E se caso você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e deixe o sininho ativado. Porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado em primeira mão. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Um ótimo descanso para você que está em casa. Um ótimo trabalho para você que está nas pistas. Muitas viagens abençoadas. Ótimos ganhos. E que chegue em casa com saúde, segurança, alegria e claro, com muita gratidão no seu coração. Tá bom, gente? Um grande abraço. Fiquem com Deus, excelentes viagens e grandes atores e até o próximo vídeo.